A senhora vai ver como as coisas vão mudar por aqui. Com a graça de Deus, a minha mãe nunca mais precisou pegar na enxada na vida. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Eles pegaram a carona pra cá. Eu fiz um favor pra vocês. E agora vocês têm uma dívida. Ninguém falou nada de dívida. Aí o problema não é meu. Já entendeu? Só trabalhar e pagar. É melhor nem olhar pro Luca. Vai ser pior pra família de vocês. Pra do Luca entrar aqui amanhã, a gente pega ele de surpresa. Esse sábio que tá fazendo o Isaac. Nós temos que ser mais espertos que ele. Eu consigo aumentar a produtividade. Eu posso fazer mais dinheiro pro senhor. Viram, gente, aí? Tu vai falar que a gente faz tudo direito aqui. Agora esse aí é que saiu um homem livre e voltou um homem livre, né? Tô fazendo de tudo pra tirar a gente daqui. Eu não vou nem prender nem machucar eles. Como você ganhou tanto dinheiro assim? Isso é só o começo. Você prefere o filhado acima da gente. Eu sou um de nós. Eu sou um de nós. Obrigado.